Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje vou continuar a música de trap que eu estava a fazer, portanto este é o loop que temos. E agora vou começar a pensar em alguns sons para aqui. Vamos para o padrão 8, vamos pôr aqui algo assim de género e vamos começar a procurar alguns sons. Tenho usado este Search, este plugin, que eu tenho gostado bastante deste plugin. É um plugin grátis, portanto acho que é bom vocês considerarem comprar, comprarem não porque é grátis, mas considerarem porque tem um monte de presets e tem um som muito fixe. Sim, e vamos tirar isto daqui e vamos pôr o som em si e vamos ver como é que isto soa com o Pitch Down. Vamos tirar isto. Vou deixar assim, mas vou aplicar aqui alguns efeitos. Gostei do efeito que deu, deu assim um bocado, um bocado, um bocado do efeito eletrónico. Vamos pôr aqui, isto era uma Sequence. Vamos deixar assim e vamos, vamos carregar outro, outro som, outro Search. Vamos ver o que é que arranjamos aqui. Ok, vamos ver a Lead, MPE, não sei o que é isso, vamos experimentar. Ok, vamos gravar isto, gostei deste aqui. Ok, vamos tirar daqui e vamos pôr, vamos desabilitar este Search e vamos se calhar tirar isto daqui, que já não estou a usar isto. E vou deixá-lo na mesma, que é para ter isto no futuro. Se eu quiser voltar a este som, posso sempre vir aqui e alterar. Portanto, vamos agora fazer Alt Cue, que é para fazer a quantização disto. E vamos ver se as notas estão todas no sítio certo. A partir de assim, vamos agora passar isto aqui para a Playlist. Ok, aqui qualquer coisa está um bocado. Vamos aumentar este aqui. Elefante told you, eu gosto deste. Vamos procurar outro. Gostei, vou chamar isto de Lead. Claro que ainda precisamos aqui de um baixo, mas eu acho que isto está bastante interessante, este beat. E o que eu vou fazer agora é, vou procurar outro som. Vou tirar isto. Vou ver o que é que me inspira outra vez. Vamos carregar o Search. Eu gosto bastante deste plugin. Desde que fiz o download disto, tenho gostado bastante mesmo do plugin. Vamos ver aqui, um, flautas. Vamos gravar isto. Gostei deste ritmo do organ, mas tenho o que fazer. Eu acho que isto vai precisar de, pelo menos, duas, 16 barras. E vamos pôr um padrão novo, um padrão novo. E vamos tentar gravar isto sem muitos problemas, a ver se consigo. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Ok. Gostei visto. Mas não quero fazer desta forma, vamos aqui ao padrão 9, vamos pôr isto aqui, vamos mais uma vez fazer aqui um Quick Render as Audio Clip, e agora vou carregar isto aqui e vou ouvi-lo só. Ok, quero só este início, acho que é o que sou o melhor. Aliás, não vou pôr isto aqui, vou pôr assim, vamos carregar isto aqui para o lado, e este padrão vou pôr também aqui de lado. Ou seja, já temos aqui quatro variações, ou três pelo menos, vamos ouvi-las todas, a ver como é que isto soa. E esta sequência aqui, eu vou tirar quando entro aqui. Deixa-me ver esta sequência aqui, se fica bem. O que é que se passa aqui com o 8? Isto deveria ser... Ok. Vamos ver se fica melhor este ou este. Já agora, vamos mandar isto aqui. Ah, prefiro isto assim. Vamos tirar isto aqui. Vou deixar espaço para o 8-8, eu não sei sequer bem este som aqui. Sinceramente não sei. Vamos ver. Ah, qual é o som? É este 12. E aqui vou, se calhar, também aplicar um bocado de filtro. Depois temos o 8-8 que vai dar... O baixo que vai dar um bocado mais de presença à música. Ah, o que é que eu vou chamar a isto? Clean plug. Ah, não é bem um plug isto. Vamos pôr lead. Lead. Já temos lead. Já se fosse 5. Ok. Portanto, já temos uma parte, duas partes, três partes para poder brincar aqui. Vamos chamar a isto lead. E vamos chamar a isto de 5. Ok. Vamos pôr agora isto como ver. Vamos pôr isto também, apesar de não estar a usar agora. Change color. Ok. E o próximo passo vai ser fazer um baixo e começar a juntar os elementos todos para começar a fazer uma música. Para já isto soa bem, mas ainda falta aqui bastante coisa. Bastantes coisas. Não sei se o baixo vai complementar 100% tudo. Temos que ver. Mas este basicamente é o processo que eu sigo. Faço os drumos, depois eu começo por um baixo ou começo por procurar instrumentos para fazer isto e depois adiciono um baixo. Da minha parte é tudo. O meu nome é Tiago Duarte e vemos-nos no próximo episódio. ام Estra Paz. Aúdios Paz.